E olha, no primeiro dia do Festival de Inverno de Garanhuns, o público também pôde assistir a peça teatral O Som e a Sílaba. Quem acompanhou essa abertura do FIG foi a repórter do portal OP9, Sharon Batista, e ela mostra pra gente, não é Sharon? Olá, Isli, pois é. A abertura do 29º Festival de Inverno de Garanhuns foi no palco, isso mesmo, no Teatro Luiz Souto Dourado, aqui no centro da cidade de Garanhuns. E olha só, tem uma temática bem importante, fala sobre autismo, fala sobre a descoberta, sobre desafios. E aí eu tô ao lado de Alessandra, de Mirna, que estreou, né, essa encenação toda. Conta pra mim quem é a Sarah. Oi, gente, eu sou Alessandra Maestrine, essa é a Mirna Rubim. A gente acabou de fazer aqui o som e a sílaba. E a gente tá completamente apaixonado pelo público de Pernambuco e louco pra voltar. A gente fez duas sessões, porque a primeira já lotou de cara, então a gente já fez a extra. A Sarah é uma menina com autismo altamente funcional, ela é Asperger, e ela tem um traço de genialidade que é cantar ópera. E ela encontra a Leonor Delis. Nessa trajetória, né, a gente tem uma história de superação, onde ela me ajuda a sair da lama que eu tava e eu a ajudo a se profissionalizar. Eu acompanhei a peça, realmente é muito apaixonante. E assim, meninas, a gente percebe que é um... a gente vê a arte como realmente um momento pra gente falar de discussões sociais, temáticas tão importantes pra sociedade, né. Então, como é que vocês enxergam a peça que é de Miguel Falabella, né, veio de São Paulo, aqui pro Pernambuco pra fazer a abertura do Festival de Inverno. Como vocês enxergam a arte como, digamos assim, uma ponte pra gente tratar assuntos tão pertinentes da sociedade? Nesse momento em especial, em que todo e qualquer diferente é tratado como inimigo, é uma peça essencial. Eu acho que a arte é transformadora em todos os sentidos e essa peça, ela transcende, transcende tudo que você possa imaginar, assim como transcendeu pra nós executando essa peça. É um privilégio. E todo mundo que assiste, você fala assim, ah, é a história de uma menina autista, mas todo mundo que assiste sai dizendo, essa é a história da minha vida. Porque todo mundo se sente ou já se sentiu tratado de uma maneira, de um modo ou de outro, tratado como diferente e precisou provar pro mundo que é muito mais do que se enxerga na superfície. É isso aí. Meninas, muito sucesso. Obrigada. E isso é com você.